Hoje, dia 31, terça-feira, fechando o mês de outubro, Vênus e Virgem numa aliança super fresca, renovadora com Urano em touro. Essa é uma boa sinalização para o fim de mês. É possível que tenha sobrado alguma folga nas contas, chegado, por exemplo, uma cobrança mais baixa do que o valor habitual ou esperado, ou quem sabe entrado algum dinheiro extra, ou no mínimo deu para pagar as contas, a sensação é de alívio financeiro. Se estiver buscando uma receita adicional, esse é o dia. Também é o dia para quitar parcelas para se livrar delas, para se livrar das dívidas. Essa dupla sempre inspira a descobrimos o modo criativo de fazermos caixa. O clima de boas surpresas se estende também para os afetos. Um relacionamento que parecia que não tinha chances, ou sobre o qual não tínhamos expectativas, porque parecia sem chance pode virar a chave e surpreender. Relacionamentos que andavam sem graça, meio na linha do marcar ponto, meio na linha do protocolo, estarão receptivos, abertos e instigantes para receber o frescor, o rejuvenescimento de ares novos. Acolha a novidade. E vamos aproveitar que Vênus está no sistemático ordeiro, signo de virgem, e vamos agendar um dia certo para uma programação nova, para experimentarmos algo novo com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Verá a diferença que vai fazer. Esse ciclo, também essa combinação Vênus-Urano, nos faz lembrar que a fila anda. É o mote dessa dupla. A fila anda. Então, se estamos presos num relacionamento que não anda, não engata, ou não se renova, não gratifica, como eu falei, só batendo ponto, quem sabe está na hora de olhar para alguém novo, para outra direção, dar chance para novas oportunidades e fazer a fila andar. Legenda Adriana Zanotto